Mas do meu lado esse grande comunicador de tantos anos no microfone que é o Dilma Rodrigues e o Rodrigão que realiza todos os anos o baile mais tradicional do Centro-Oeste Brasileiro que é o Rodrigão Ele atendeu o convite e está aqui ao nosso lado para juntos apresentarmos as atrações da noite Nós que sempre estamos ao lado de vocês nas grandes festas, todos os acontecimentos, principalmente os tradicionais baile do Rodrigão E de antemão eu já quero avisar que dia 18 de maio, dia 18 de maio, o oitavo baile do Rodrigão Dia 18 de maio, tá? Fazer o meu conversar um pouquinho, né? Bom, é com muita alegria que nós estamos ao lado desse grande amigo Estão duas meninas ficando maravilhosamente bem Eu gostaria dos aplausos de vocês Para elas, Lady Nune e Graciela! Vamos bater fora! Quero te ver falar pra sempre, pra sempre, por mim E ouvir a sua voz Que pra sempre sempre, por mim Amém. Amém. E pra sempre ser feliz, e pra sempre ser feliz, e pra sempre ser feliz. Amém. 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 E pra nós é um motivo de muito estar aqui com vocês, participar dessa festa linda, Do lançamento do disco do nosso amigo, Donizete Carvalho, pra nós é uma emoção muito grande. E a gente queria aproveitar a oportunidade pra convidar todos vocês. A gente tá fazendo um bairro também, dia 1º de dezembro agora. É isso aí, do Clube Dona Jacena. Eu espero todos vocês lá, sábado que vem. E olha gente, é o lançamento da mais nova dupla Rio Verde, em tudo aqui no ano. É isso aí. E vai dar as músicas pra vocês, com todo o carinho. E essa foi especialmente pro lançamento do Donizete, que daqui a pouco estará mostrando pra vocês. Um trabalho maravilhoso. Um disco lindo, realmente ficou muito bom. E essa é a parte aí, e pra vocês também. Meu segredo. Se você quer me fazer feliz.. ...não adianta eu esconder pra ficar só você querido. Eu quero que hoje pés. Se você tem um beijo ao meu fim Se você é o seu conselho, você é o meu espelho Meu caminho de restante Você tem um beijo, você é o seu conselho Se você tem um beijo, você é o seu conselho Se você tem um beijo Eu sou aí Seu é a minha vontade A minha vida me dá Não existe sacrifício E eu deixo pra depois Faço tudo por uma vez Seu amor é o meu vício Você tem meu perfeito É tudo que eu preciso Para afastar o medo Viver em um sorriso Você tem meu perfeito É tudo que eu preciso Para afastar o medo Viver em um sorriso Você tem meu segredo É tudo que eu preciso Para afastar o medo Viver em um sorriso Você tem meu segredo É tudo que eu preciso Para afastar o medo Viver em um sorriso Meu coração está doendo Peguei o fundo do meu peito Hora assim que está sentindo Não consigo controlar Esse morrer Viver em um sorriso É o meu sofrimento Para afastar o medo Eu não aguento esse farinha Vem pra ficar Doido, doido, doido Viver em um sorriso Mais deという Viver em um sorriso Vamos comordre Viver em um sorriso Vamos comordre É tudo que eu preciso Seu sentimento, é coisa que nós vivemos O coração, o seu coração é ele 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 O 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 coração é ele Música 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 Música